Na última sexta-feira, o governo anunciou uma proposta inovadora, que é um concurso público unificado para todas as vagas do governo federal, cerca de 8 mil. E para esclarecer estas dúvidas, eu conversei mais cedo aqui na EBC com José Celso Cardoso Júnior, secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Confira aí a entrevista. Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Brasil em dia. Esse é um assunto que está todo mundo querendo saber, não só concurseiros, né? Um concurso nacional para as pessoas entrarem aí no serviço público, no executivo. Essa ideia tem relação com o Enem, que hoje é uma porta de entrada aí para o ensino superior? Sim, Carol. A inspiração inicial desse certame unificado é o Enem. Por quê? Porque o Enem consegue fazer uma prova de um único dia em 1.700 cidades, aproximadamente, no Brasil. Isso abre uma possibilidade de acesso para a maior parte da população participada do certame e isso gera como resultado uma nota que o aluno usa para escolher onde vai fazer o seu curso superior. Também podendo escolher qualquer lugar do Brasil, desde que a nota dele seja apta a isso. Então, a inspiração, de fato, veio do Enem. A gente democratiza um pouco o acesso ao serviço público, né? A pessoa trabalhar no serviço público. Perfeito. A motivação principal desse programa é justamente ampliar e democratizar o acesso da população às vagas oferecidas pelo setor público federal, que é o recorte desse concurso unificado. Mas é claro que tem diferenças importantes em relação ao Enem. A primeira delas é que a gente não tem condições de fazer essa prova em 1.700 cidades. Então, nós vamos fazer em aproximadamente 180 cidades, o que já vai ser uma grande inovação em relação ao modelo tradicional de concurso, que em geral é feito nas capitais, nas principais capitais do Brasil, às vezes, no máximo, nas 27 capitais. Então, você transformar um evento público desse, de concurso, de 27 em 180 cidades, isso já é um indicativo dos objetivos desse programa, que é possibilitar a maior parte da população participar também desse certame, que, de certa maneira, abre como oportunidade de emprego uma série de vagas em vários órgãos, em várias carreiras do setor público federal. Sim, o senhor listaria essa como uma das principais vantagens? Exatamente, exatamente. Além disso, eu acho que é importante mencionar o seguinte, ao ampliar esse acesso da população, alagando as cidades, o número de cidades onde o certame vai ser realizado, você também promove uma maior diversidade de acesso da população ao setor público. Porque o que acontece? É importante entender que uma política pública, para ela ser bem desenhada, bem implementada, ela precisa ter componentes que reflitam, de certa maneira, o conjunto da população. Então, o perfil da população precisa estar espelhado dentro do perfil do servidor público. Isso é uma condição importante, tem sido comentado muito da literatura especializada sobre o assunto, quanto esse aspecto. Quanto mais próximo for o perfil do servidor, do perfil geral da população, isso significa que as políticas vão refletir melhor os interesses gerais da população e as necessidades gerais da população. Então, esse é um aspecto importante que está por trás dessa concepção. Secretário, seria uma seleção para entrar em ministérios, autarquias? Quais órgãos? O que está inserido aí nesse rol? Então, o governo federal autorizou cerca de 8 mil e poucas vagas, um pouco mais de 8 mil vagas em 2023. E essas 8 mil vagas, elas perpassam cerca de 60 órgãos da administração federal. E considerando o fato de que há carreiras que são transversais, ou seja, uma mesma carreira pode atuar em vários órgãos, e mais de um órgão, a gente estima que, ao todo, nós vamos estar conseguindo abastecer cerca de 100 órgãos da administração federal com esse concurso. Então, é um movimento importante de reconstrução das capacidades do Estado para, justamente, melhorar a prestação de serviços para a população. E considerando essa amplitude do serviço público, são diversas áreas do conhecimento, os senhores já pensaram se vai ter mais de um tipo de prova? Como, mais ou menos, essa seleção pode ser feita? Sim, o desenho está construído da seguinte maneira. Haverá um único dia de prova, que ainda está para ser definido qual será. Nesse dia de prova, os candidatos, eles vão fazer dois tipos de prova. Uma prova geral, de conhecimentos objetivos, que vai ser uma prova comum para todos os candidatos. E um segundo tipo de prova, que é uma prova que a gente chama de específica. Mas ela é específica, não exatamente por carreira ou órgão da administração, mas ela é específica pelo que a gente está chamando de área de atuação governamental. O que é isso? A gente sabe que o governo, por meio das políticas públicas, atua em várias áreas. Área social, área ambiental, área da cultura, ciência e tecnologia, saúde, etc. Então, nós organizamos o certame de maneira tal que os candidatos escolhem, pela vocação deles, pela área de formação original deles, a sua área de vocação, a sua área de interesse. E podem se candidatar a essas áreas, que reúne cada uma dessas áreas, várias órgãos ou várias carreiras, várias possibilidades. Ao fazer isso, ele amplia as suas chances. Porque ao invés de ele fazer uma prova escolhendo apenas um órgão ou uma carreira, ele pode, escolhendo uma área de atuação, por exemplo, a área social, escolher vagas que estão sendo ofertadas em vários ministérios, em mais de uma carreira, etc. Então, isso também é uma vantagem, de certa maneira, desse concurso. Essa prova, então, vai ser específica para cada uma dessas áreas de atuação do Estado. E depois, a própria administração pública pode ter um movimento desse funcionário público de uma melhor forma. Ele pode ser melhor aproveitado, né, secretário? Exatamente. Porque uma das ideias é que os servidores, eles tenham capacidade de atuar em um espectro mais amplo de áreas, possam se adaptar melhor em várias funções e aprender ao longo do processo de trabalho outras especializações além da sua original. Porque a gente sabe que no setor público, e eu sou servidor, eu posso falar um pouco até de experiência própria, com o passar do tempo você vai ganhando aptidões novas que você não tinha no início. Isso não está dado no início quando a pessoa faz a faculdade, isso é construção ao longo do trabalho na vida profissional. Isso vale também, claro, para o setor privado, né? Mas essa obtenção de aptidões novas que se dá no ambiente de trabalho, ela te permite trabalhar em outras áreas. Então, esse concurso também abre essa possibilidade de, no futuro, os servidores migrarem, eventualmente, de área, ou se especializarem em um ou outro tema mais específico, né? Ótimo. E já tem um cronograma pré-desenhado, né, secretário? Se eu poderia comentar, por favor? É, o cronograma, grosso modo, está montado da seguinte maneira. Até o final do mês de setembro, aproximadamente, os órgãos que têm vagas disponíveis, né, para participar do concurso, eles vão ter que declarar uma interesse em participar desse certame unificado. Porque isso está sendo feito em diálogo com os órgãos da administração, né? Não é uma imposição do governo federal a ninguém, é um processo que está sendo feito por adesão voluntária dos órgãos. Então, até o final de setembro, aqueles órgãos que acharem que esse modelo atende às suas necessidades e cumpre esses objetivos de inclusão, de acesso, etc., né, vão aderir. Uma vez feita a adesão, a gente abre um processo de construção dos editais do concurso, né, com base nas carreiras e nos órgãos que aderirem. Então, a gente está prevendo ter possibilidade de lançar o edital ainda em dezembro, até o final de dezembro, dia 20. E uma vez lançado o edital, pela regra vigente da lei, você tem, no mínimo, 60 dias, né, a partir de 60 dias para começar a organizar o certame, né, para realizar a prova. Então, a gente está projetando a prova para a final de fevereiro, começo de março, aproximadamente. Certo, secretário. E uma última pergunta. Vai existir cadastro reserva nessa seleção? Sim, está previsto o cadastro reserva. Por exemplo, né, uma carreira ou um órgão que tenha 100 vagas disponíveis de imediato vai poder montar um cadastro reserva com até três vezes o número de vagas disponíveis. Então, 300 vagas no total. 100 vão ser aproveitadas, né, inicialmente, e ficarão 200 como cadastro de reserva para poderem ser chamados no futuro. Perfeito. Então, a gente conversou aqui com José Celso Cardoso Júnior. Muito obrigada, secretário, pela sua atenção, pelo seu tempo aqui no Brasil em dia. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção.